O Brasil também madrugou aqui no Brasil, está desde as primeiras horas do dia acompanhando os pronunciamentos dos principais líderes do planeta a respeito da invasão da Rússia ao território ucraniano. Helen, a gente já teve fala do ministro das Relações Exteriores russo, agora a gente teve também o pronunciamento de líderes ucranianos, é isso? Exatamente, o ministro da defesa ucraniano, Dmitry Kuleba, informou que neste segundo dia de ataques, os russos acabaram atingindo um jardim da infância e um orfanato em Kiev. Ele lembrou que são crimes de guerra e que então eles estão coletando provas dessas violações para serem levadas ao Tribunal Penal Internacional a quem compete julgar crimes contra a humanidade. Mais cedo, Carla, você brincava aqui no ar e dizia assim, ninguém sabe onde está o presidente da Ucrânia, né, o Zelensky. Bom, ele estava, pelo menos no Twitter, estava ali presente essa manhã e aí ele mencionou uma conversa que teve hoje ainda com a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. E aí a Ursula teria dito para ele que ainda não haviam se esgotado todas as sanções possíveis contra a Rússia. Pois bem, justamente agora há pouco a Comissão Europeia concordou em congelar títulos ativos europeus que sejam ligados tanto ao presidente Vladimir Putin quanto ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov. Sergei Lavrov que foi mencionado agora há pouco num pronunciamento da porta-voz de Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zakharova. Essa porta-voz disse, olha, o nosso ministro das Relações Exteriores costuma dizer que nós não podemos confiar em ninguém do Ocidente. E isso é cada vez mais claro no momento em que, isso palavras é claro da porta-voz das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zakharova, isso no momento em que o Washington prometeu que não faria uma expansão da OTAN para o leste da Europa e não cumpriu. Portanto, ela diz, quando dizem que nós estamos mentindo, não é verdade. Quem mente são os integrantes da OTAN que não conseguem sequer encontrar, que se contradizem o tempo todo. Foi a afirmação, a declaração que ela deu agora há pouco numa coletiva de imprensa em Moscou. Mais cedo, Barão. Carla, só para dizer que nessa mesma conversa, o presidente Zelensky falou para os líderes europeus uma frase dura, mas real. Ele falou o seguinte, essa pode ser a última vez que vocês me verão com vida. Palavras do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nessa conversa, nesse call com líderes europeus. E é verdade. É simplesmente isso que pode acontecer nas próximas horas. A inteligência americana está dizendo que o presidente ucraniano está sendo caçado pelas tropas russas. Essa expressão usada pelo governo dos Estados Unidos. Então, nessa caça, nessa busca, nessa procura, nessa tentativa de derrubar o governo ucraniano, o alvo é o Zelensky, e ele acabou de dizer isso nessa conversa que teve com líderes europeus. Se de fato isso vai acontecer, se ele vai ser encontrado, se ele vai ser preso, se ele vai ser, enfim, morto, a gente vai saber nas próximas horas, Kalinha. Pois é, justamente eu perguntei para o Ian Boixá, que está em Kiev hoje mais cedo, cadê o Zelensky? Porque ele está num local desconhecido por segurança. Ele já recebeu algumas manifestações, eu ia dizer convite, mas não é exatamente um convite, é uma manifestação de apoio de países da Europa para que ele se desloque para esses países, para que ele fique em segurança. Mas o deslocamento dentro da Ucrânia é muito complicado. Então, não se sabe se ele está ainda dentro da Ucrânia, se ele já saiu, se ele já conseguiu cruzar a fronteira para algum outro país para ficar em segurança. E aí, falando em deslocamento e cruzar a fronteira, mais cedo, o Barão e a Ellen, a gente conversava com a Vitória Gutiarenka, que falava sobre uma certa expectativa, sobre o fechamento, por exemplo, a proibição de pousos vindos da Rússia no Reino Unido, né, Ellen? Ela dizia, a gente até tem vontade de sair, de deixar a Rússia nesse momento, as pessoas estão consternadas com o que está acontecendo, sendo muita gente que não pode se manifestar, os corajosos vão às ruas, mas mais de 1.800 presos, né, detidos na Rússia por causa dessas manifestações. Quem não concorda, pensa em deixar, em sair da Rússia, e essa possibilidade se tornando cada vez mais restrita, né, Ellen? Então, os voos da Rússia não podem se aproximar a pousar no Reino Unido. E a Rússia, por sua vez, também devolveu essa sanção, dizendo que agora mais nenhum voo britânico pode sequer cruzar o espaço aéreo da Rússia. É, a situação, o cerco vai se fechando, né, Barão? Mas como a gente dizia, conversava com a Juliana Rosa mais cedo, tudo indica que Vladimir Putin vem planejando esse tipo de ação há muito, muito tempo, né? Porque o momento em que isso acontece demonstra que há reservas financeiras, que as sanções que são impostas ou sugeridas pelos países da Europa, elas não surtem um efeito tão brutal e agressivo quanto se espera na Rússia, na economia russa. E se surtisse esse efeito, também atrapalharia demais a economia desses próprios países europeus. Então, é um emaranhado aí, demonstrando que o Putin sabe muito bem o que ele está fazendo e ele esperou pelo momento o ideal ali, né, Barão? Onde havia uma brecha justamente para ele fazer esse tipo de ataque.